Hoje a moda para mim é uma fonte histórica, ela resgata a cultura de um povo, ela resgata o modo de pensar até de uma determinada época. O que é bonito talvez dessa técnica, do vestido de papel, é você conseguir transformar tudo isso em uma peça, uma peça de arte. Eu acho que o trabalho manual tem sido muito valorizado, porque acho que a pessoa está cansada daquela coisa muito de que saiu da fábrica, que saiu pronto ali, e que você não vai ter aquela peça exclusiva, vai ter centenas e milhares de peças iguais àquela.